Com uma administração bem-sucedida, envolvendo controvérsias com rivais e a qualidade do campo de jogo, a dupla Fla-Flu mantém sua sólida gestão do Maracanã, demonstrando grande competência na administração do principal estádio do Rio de Janeiro. Flamengo e Fluminense completaram quatro anos liderando a gestão do estádio, porém, engana-se quem imagina que os clubes terão que passar por um processo de concorrência pública para renovar o direito de gerir o local. De acordo com informações recentes, há pouco mais de dois meses do término da última renovação automática da administração do Maracanã, a dupla Fla-Flu não enfrenta concorrência e tudo indica que a sessão temporária será prorrogada por mais um período. Devido à falta de tempo adequado para conduzir o processo de licitação, que ainda está em análise pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Ministério Público de Contas, esta será a décima renovação automática para a dupla Fla-Flu. Entretanto, surge um possível desafio para o Maracanã na temporada de 2024. O renomado astro internacional Paul McCartney anunciou um show no estádio para o dia 16 de dezembro. Essa decisão pode acarretar problemas no planejamento da manutenção do gramado do estádio. É importante destacar que, inicialmente, o consórcio Maracanã recusou a ideia de um show no local, mas o governo do Rio de Janeiro interveio e permitiu a realização da apresentação. O mês de dezembro é tradicionalmente reservado para a manutenção do gramado, e com o show de Paul McCartney agendado para o mesmo mês, os trabalhos de reparo podem sofrer atrasos, o que poderia impactar a disponibilidade do estádio para jogos de Flamengo e Fluminense no mês seguinte. Embora o Maracanã tenha sido alvo de críticas ao longo deste ano, houve melhorias após um período de tratamento no gramado. No entanto, a situação permanece delicada devido à frequente utilização pelo Flamengo e Fluminense, e a realização do show no final do ano pode agravar ainda mais essa condição.